Vamos roubar algumas palavras com a doutora Alice Mabote. Doutora, muito boa tarde. Como está? Eu estou viva, como vê? Sim, sabemos que ainda é prematuro avançar com algumas palavras, mas que balanço é que faz deste primeiro dia, doutora? O balanço é que está lheira a correr e está bom. Então, vamos ouvir. Sabe, é muito difícil dar uma entrevista no momento em que ele ainda não disse nada. Eu gostaria de falar depois, para eu perceber o que é que lhe convenceu a dar uma sentença. Porque eu estou à espera daquilo que lhe convenceram. Mas qual é o seu prognóstico, doutora? Eu não sou curandeira, sou advogada. Se eu fosse curandeira, eu havia de dar um prognóstico, mas eu sou advogada. Portanto, não posso dizer que ele está avançado assim. Ele pode ir para um sítio e depois virar para outro sítio. Acha que esses cinco dias chegam para a leitura? Se ele não tiver qualquer coisa que lhe atrapalhe, acho que ele está a ler e já está a conseguir ler. Mas há alguma esperança na doutora que o seu cliente, a sua cliente vai sair dessa? É que eu espero, da mesma maneira que convenci-lhe que o meu constituinte não está envolvido neste crime. Eu continuo à espera. Se ele está convencido que fez e eu não ficar satisfeito, eu vou interpor o recurso para dizer aos outros. Porque ouviu que alguns tiveram que tirar dinheiro de lá através da Casa de Câmbios. O meu constituinte era trabalhador da Casa de Câmbios. Nem sequer, não foi ele. A pessoa que chegou só tramitou o processo, só mostrou, olha, para você trocar dinheiro, vai ao meu patrão. Ponto final, quer dizer, se indicar o caminho a uma pessoa é um crime, vamos ver. Vamos esperar que ele acabe. Obrigado. 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 Obrigado.